A graça é a paz, igreja. Hoje a gente vai começar a ouçar o cutinho infantil. Hoje a gente vai começar a cantar uma música. A gente tem música. De pé, igreja. Vamos cantar com eles. De pé! Quem toca do amor, eu falharia. Pois o amor não se cobra. Ninguém se merece o amor. Quem toca do amor, quem toca do amor, me recebe. E eu quero conhecer Jesus. 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 E você mexe com ele, eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Música Foi o amor ao se encontrar E neste resto, o amor ao se ganhar E nada o exerce E eu quero conhecer o Jesus 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 E tem que achar o meu Eu quero conhecer o Jesus 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 E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Eu posso fazer tudo? Cadê? Vai, 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 vai. O que vai fazer agora? Maravilhosa graça! Maravilhosa graça! É um lindo amor! Não vou me ajudar! A minha cruz pegou! Já me deixei de novo! A minha cruz pegou a minha cruz! O que vai fazer agora? O que vai fazer agora? Eu posso fazer agora? Amém. 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 Jesus vai voltar Para levar os seus filhos do céu Nem o vazio, só a alegria Vida externa, vamos escutar Jesus vai voltar Para levar os seus filhos do céu O asciou, anuncia o seu dor Nem o vazio, só a alegria Vida externa, vamos escutar Jesus vai voltar Para levar os seus filhos do céu O vazio, anuncia o seu trono Nem o vazio, só a alegria Vida externa, vamos escutar Jesus vai voltar Vida externa 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 Tchau. 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 Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado. Agora a água aí. Efésios 5, versículo 6. Aleluia. Vós, filhos, serem obedientes a nosso Pai, não seja o Senhor, não seja o Senhor, porque isto é justo. Isto quer dizer que o Senhor pede para nós sermos obedientes, pois obedecerá a corações de Deus. Amém. Agora eu vou chamar para a Aleluia. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Primeira Samuel, 15. Quem achou de caminho? 1 Samuel 15 Disse Samuel a Saúl Enviou meu Senhor a ungir-te reis sobre o seu povo Sobre Israel Atenta Pois agora a palavra do Senhor Vamos ter duas músicas para a mesa final Vai de igreja Alguém quer um... Alguém quer uma oração? Alguém quer uma oração? Alguém quer uma oração? A graça é parte igreja A Sofia perguntou se alguém quer uma oração Alguém quer uma oração? Alguém quer uma oração? Alguém quer uma oração? Alguém então Se esteja ruim ela perguntou também Alguém não conseguiu Alguém não conseguiu Alguém não conseguiu �ine Ela etc Tá Enquanto então O encanto então A Asmarline e a Eli Não conseguiu Alguém mancar civil vai orar Pelo final A gente faz o final Pelo VITIS Para ele, ele vai orar pelos vétises Eu também quero uma oração, quem que dá oração faz fila aqui. Eu também quero uma oração, quem que dá oração faz fila aqui. Eu também quero uma oração, quem que dá oração faz fila aqui. Eu também quero uma oração. Eu também quero uma oração, quem que dá oração faz fila aqui. Eu também quero uma oração, quem que dá oração faz fila aqui. Eu também quero uma oração, quem que dá oração faz fila aqui. Eu também quero uma oração, quem que dá oração faz fila aqui. Eu também quero uma oração, quem que dá oração faz fila aqui. Eu também quero uma oração. Eu também quero uma oração. Eu também quero uma oração, quem que dá oração faz fila aqui. Eu também quero uma oração faz fila aqui. Eu também quero uma oração. 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 Eu também quero uma oração.